Olá, meus amiguinhos! Tudo bem? Estão sentados, deitados ou em pé? Tanto faz! O importante é que esteja aí na frente da TV. Agora, de preferência, com o caderno para fazer anotações. O tópico da aula de hoje, pessoal, ele é bastante interessante, porque nós temos que ter a noção de que as narrativas, elas vêm de acordo com a sociedade e a cultura. Então, para várias sociedades, por exemplo, a nossa, o mundo foi criado no aspecto religioso, por Deus, e ele trabalhou durante uma semana. Ele trabalhou seis dias, um certo dia descansou, e aí nós temos os dias da semana que roteirizam a nossa vida. Não é difícil uma segunda-feira, demais, né? Agora, sextou! Olha aí! É, o Kavagá fica animado! Já venceu mais uma semana, mas na segunda-feira, recomeça tudo de novo. Isso é uma estratégia, não é? A gente fatia o tempo e a gente começa a semana, meses, anos. Vocês, quantos anos tem? Ah, meu filho, você não pode fazer isso porque você ainda não tem idade. A sua idade é contada em anos, e os anos são contados em dias, 365 dias e 6 horas. Por isso que de 4 em 4 anos, você tem 366 dias, que é quando o fevereiro tem 29 dias, porque é o ano bissexto. Não é assim? Mas isso não significa que se você nasceu no ano bissexto, no dia 29, você só complete ano de 4 em 4 anos, né? Aí você teria muito sabidinho em algumas coisas, mas outras lhe aperreariam. Mas veja só, como a vida surgiu? E aí nós vamos falar sobre isso hoje, abordando algumas teorias. Tem várias. E essa aula de ciência, né? Que está justamente nessa habilidade de ciência da natureza, né? É importante porque descobre que o professor de ciência não é aquele que fala só de planta, de água, de bicho, né? De sistemas. O professor de ciência também fala da filosofia que permeou até agora os nossos conhecimentos. Então, dá uma olhada aqui nesse primeiro slide, tá? Ó, se você fosse um cientista procurando vida fora da terra, qual elemento você buscaria? Em outras palavras, qual é o elemento que é indispensável à vida? Aí tem um texto grande, ó. Há duas questões principais na busca pela vida, com tantos lugares para procurar, como podemos nos concentrar nos locais com maior probabilidade de abrigar a vida? Quais são os sinais inconfundíveis da vida, mesmo que venha de uma forma que não entendemos completamente? Exatamente. Então, existe um elemento, por exemplo, que o que é que chamamos de vida? Vida seria um sistema complexo de relações energéticas, onde há troca entre si e com o meio. Isso é vida para nós, certo? Muito mais do que a vida quando a gente diz no aspecto que vida é uma célula. Vocês já estudaram isso no oitavo ano. Todo ser vivo é formado por célula. Isso é uma abordagem. Mas e antes dessa célula? Vêm muitas outras coisas. Aí diz, Belgênio, pesquisador da NASA, reconhece que a vida pode existir em formas e lugares tão bizarros que pode ser substancialmente diferente na terra. Mas nessa fase inicial de pesquisa, temos que ir com o tipo de vida que conhecemos. Ou seja, uma vida baseada em todas as vidas que existem na terra. Se eu digo que o ser vivo é formado por célula, qual é o elemento que dá a matriz dessa formação? Você fala água. Então, galera, acima de tudo, isso significa água líquida. Então, se você for responder uma questão, qual é o elemento básico para o desenvolvimento da vida na terra? Você fala água. Porém, todos os compostos orgânicos precisam do carbono. Então, se eu associo o carbono com água, eu já tenho um carboidrato. Se eu coloco um nitrogênio, eu já tenho aminoácidos, eu já tenho os ácidos nucleicos. E aí a vida pode correr célere, trazendo outros elementos indispensáveis à manutenção da vida. Mas, com esses elementos, eu já teria uma vida primordial. Ok? Ok. Então, dá uma olhada. A origem do mundo, segundo a mitologia grega. Certo? Então, segundo os gregos, antes da vida, tudo era o caos. O que é que é o caos? O caos, pessoal, é uma massa amorfica, sem dia, sem noite, sem matéria, sem energia, sem direito, sem esquerdo, sem cima, sem baixo. É um tudo e é um nada. Você não explica isso. E desse caos surge uma mulher chamada de Gaia, que significa mãe terra. E essa mãe terra tem dois filhos e disposa os seus filhos incestuosamente, ou seja, tendo relação com o filho, e tem todos os outros deuses e semideuses. Nesta época, segundo os gregos, não existiam humanos. Existiam deuses e semideuses, ou seja, outro patamar para a história grega. Dá uma olhadinha aqui. No princípio de todos os mitos, houve um tempo em que nada existia no universo além do caos. A mais antiga, a mais inexplicável, a mais absurda das divindades. O caos era tudo e não era nada. Não era matéria e não era energia, mas ao mesmo tempo eram as duas coisas. Não tinha nada que você pudesse idealizar. Segundo os gregos, o sol não iluminava o dia e a lua não brilhava a noite. Não havia chão para firmar os pés, nem mar para se nadar. Todos os elementos estavam misturados num caldo primitivo. Mas de repente, e sem qualquer explicação, brotou do caos o primeiro sinal de um futuro menos caótico. Uma organização, né? Que nós chamamos de entropia. Uma deusa era a terra, que os gregos chamam de Gaia, a de seios fartos. Olha como é lindo, né, pessoal? A imaginação das pessoas. Professor, eu preciso acreditar nisso aí? Deus me livre. Não, precisa não. Precisa saber que nem todo mundo pensa igual a nós. Não pensa igual a você. E aí o professor está dizendo isso para você. Ah, professor, isso é besteira. Não, não é besteira. Porque você tem que entender que o mundo não para em você. Você tem que entender, e essa aula serve para isso, para que você possa se justificar perante as pessoas. Meu pai é chato, professor. Por quê? Porque ele não deixa eu fazer isso nem aquilo. Mas por que é que seu pai não deixa você fazer aquilo? Será que tem um sentido? Será que ele quer o melhor para você? Acredito que sim. Então veja, por ele pensar diferente de você, não significa dizer que ele é contrário a você, ou que o pensamento de você, o seu pensamento não existe. Ok? Ok. Então bora para frente. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Ou seja, a partir do momento que você está aí assistindo a minha aula e diz assim, essas teorias que o professor está apresentando, elas não vão valer de nada para mim. Bom, você não vai mudar para essa teoria. Você vai continuar acreditando em Adão e Eva, ou então na ciência através da origem das primeiras células. Perfeito. Sem nenhum problema. Porém você tem que pensar que existem pessoas que não aceitam isso. Se você fosse dizer a sua origem da vida, o seu ponto de vista, certo? O seu, o seu saber, ele não aceitaria. Falava, oxe, que coisa estranha. Você não viu falar de caos, não? Não viu falar da gaia, não? Aí você, não, eu não acredito nisso, não. Ele fala, calma, eu não acredito em você. Por isso, pessoal, que nós temos que ser plural e deixar de ser ensimesmado. O que é que é ensimesmado? É sobre você mesmo. Você pensa e a partir desse momento você acredita que o que você pensa, ou seja, as suas crenças, são as suas verdades. Ó, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha só, isso é uma passagem bíblica pessoal do livro do Gênesis, quando Deus fez o homem e aí da sua, colocou no sono profundo, arranca uma costela, vem aqui mitologia, você pega uma costela e aí fez a mulher. O homem foi feito de barro e ele deu o sopro da vida, que é a coisa mais importante, por isso que nós usamos o termo. Então não tem, em algumas culturas, que assemelham muito o Criador, não querendo ser Deus, quando ele pega o filho que nasce, ele, ao invés de oscular, ou seja, dá um beijo na testa, ele coloca o ar do corpo, não é? Fazendo um simbolismo entre o Criador e a criatura. Com certeza você já leu ou ouviu essas palavras que eu falei, que estão no Gênesis, primeiro livro, tanto da Bíblia hebraica quanto da Cristã. Eles foram profelidos por Deus no sexto dia da criação, quando fez todos os seres vivos, dentre os quais nós, o humano. Isso é, a verdade, gente, é uma proposta, uma proposta religiosa. Mas há outras histórias da criação, menos conhecida por quem foi criado, com os referenciais da chamada cultura ocidental. A gente acredita nisso, que nós somos do ocidente. Mas lá no Oriente, o Deus dele é outro. Lá na África, os deuses são outros. E aí a gente tem que ter essa noção de mundo. Gente, o mundo não é de uma pessoa, não é o seu bairro, não é o estado da Paraíba, não é o Brasil. O mundo é uma coisa muito maior e muito mais complexa e muito mais antiga. A história da humanidade tem pelo menos 10 mil anos. A espécie homo sapiens tem pelo menos 90 mil anos. E desses 90 mil anos para cá, a gente veio culturando, veio trazendo histórias e narrativas, escrevendo em paredes, pinturas rupréssiles. E uma coisa interessante, você encontra cemitérios de antepassados, onde nas catatumbas tem conchas dentro de animais, quer dizer, era adornos. Olha, se você pegar um macaquinho qualquer, ele nunca vai fazer um colar, ele sabe fazer, mas não vai pegar um colar e botar aquilo ali para se diferenciar do outro, não. Ele não entende dessa maneira. Os humanos ganharam essa propriedade e aí os humanos tentaram justificar de onde eu vim para onde eu vou. Aí tem aqui os xiluques do nilo branco. São africanos, negros, que eles têm uma, digamos, ideia sobre a origem da vida. A explicação está na cor do barro, aqui ó, a origem das raças, né? A explicação está na cor do barro encontrada em cada região, no momento em que cada raça foi criada. Isso nos fala em orar mais uma vez do Gênesis. Afinal, o Deus dos cristãos e dos judeus criou o homem do barro. Tanto se você fosse judaísta ou como se você fosse cristão, você acredita que o homem veio do barro. E aí o que é que ele diz? Isso aqui todo mundo já ouviu falar, não é? Aí ó, Juóque, o Deus criador de tudo, também se utilizou do barro. Esses nativos africanos pensam do mesmo jeito que nós, mas por outro caminho. Diz assim, para dar corpo aos primeiros seres humanos. Os homens brancos são assim porque na altura em que os criou encontrou a areia branca. Aí nasceu branco. Aí mais embaixo, ó, no Egito, usou a gila do rio Nilo para dar origem aos povos dessa região. Então ele pegou o barro escuro e fez os homens pretos. Isso é para justificar. Porque se pergunta, ora, nós somos pretos, mas por que esse colonizador é branco? Ah, porque de onde ele nasceu só tinha barro branco. Aqui onde nós nascemos só tinha barro preto. A ideia é muito simplista, mas é a ideia cultural deles. Segundo conto Xilux, esse Juóque aqui teria dito as seguintes palavras do momento da criação. Vou fazer um homem, mas para que ele possa correr, andar ou vou dar-lhe pernas longas semelhantes às patas do flamingo. Era como se você fosse pegando os animais para formar um animal superior. Isso é uma ideia de superioridade. É preciso que o homem possa cultivar o milho. Darei-lhe dois braços, um para manejar a espada, o outro para arrancar as ervas daninhas. Para que o homem possa ver, darei-lhe dois olhos. Para que possa comer, darei-lhe uma boca. E aí, esse texto está na história das mitologias. Por outro, para que sua criatura pudesse cantar, falar, dançar, gritar e escutar, vieram a língua e as orelhas, sem os quais o ser humano não poderia se comunicar nem produzir sua cultura. E assim, segundo a história, o homem ficou perfeito. Pessoal, é muita história, né? Tem no livro de vocês isso aí. E aí vocês, dando uma lida, vai ter pessoas que estão se apaixonando nesse momento pela mitologia. E vai começar a estudar isso mais profundamente. Aí, pessoal, quando a gente vem para a ciência, aí a coisa quebra. Porque agora eu vou falar de ciência. Não vou falar mais de narrativas culturais, religiosas. Na ciência diz, na origem bíblica da vida, o princípio criou Deus, os céus e a terra genestal. E o que é que a gente fala? A gente fala na teoria do Big Bang, que é a evolução do cosmo, a terra prebiótica, a evolução primitiva da vida, a evolução da vida avançada, e chegou até aqui, que é o futuro. Que a gente vai para outros espaços. Ou seja, se o livro da Bíblia diz que Deus criou a terra, aqui, olha só, os céus e a terra, a ciência diz que foi a teoria do Big Bang, ou a grande explosão cósmica. E, bom, jogou toda a matéria no espaço, e essas matérias foram se agregando, formando os planetas, pelo menos no que nós estamos falando, sistema solar. Aí, para justificar a vida, algumas pessoas pensavam assim, teoria da biogênese. Se você pegar uma camisa, germe de trigo, pedaço de pão, em um local escuro e sossegado, aparecerão ratos. Ou seja, do que não tem vida, surge vida. Ora, se você pegar aí na sua casa, jogar sempre pedaço de pão, resto de comida, em barco da sua cama e não limpar, não aparecerão ratos, não aparecerão ratos, baratos, escorpião, aparecerá tudo. Mas não é uma geração espontânea, e sim trazido pela sujeira. Ok? Para se contrapor a essa teoria que diz, há ausência biovida, gênesis ou origem, a ausência da vida originando vida, ou seja, a vida é originada de ser bruto. Aqui eu tenho a biogênese, onde o cara diz, se matéria morta gera vida, bora fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uns frascos e vou colocar uma tampa fechada, uma tampa de gás, que possa sair cheiro, e uma tampa aberta aqui, com carne podre aqui dentro. E aí, aqui as moscas não apareciam, porque não sentiam o cheiro, aqui as moscas apareciam, as moscas apareciam, entravam e colocavam os ovos. Ora, se a vida pudesse ser gerada espontaneamente, era para ter surgido aqui e aqui também. Não é? Então, isso aqui foi uma teoria que quebrou a teoria que a vida poderia vir do nada. Aí vem Pasteur, no experimento de Pasteur, que ele pegou um caldo de cultura e dobrou esse balãozinho aqui, que a gente chama de balão pescoço de cisne. A vida que estava aqui fora não chega aqui dentro. Então, ele mostrou que a vida não era gerada espontaneamente, definitivamente. Se você pegar a sopa, deixou a sopa fora da reladeira, no outro dia, quando você for olhar a sopa, a sopa vai estar com um pouquinho nas bolinhas. O que é aquilo? Micro-organismo. Mas a sopa é capaz de fazer isso? Não. Os micro-organismos que estão no ar. Um pão. Tira um pão lá em cima da mesa e vai embora, viaja. Dois, três dias, quando você voltar, o pão está verde. O que é aquele verde ali do pão? É o fungo, é o mofo, é o bolô. Tarra no pão, provavelmente, ou então veio do ar. Sim. E tem isso aqui, a lei da biogênese. Pasteur comprovou o quê? Omnivivo ex vivo. Que significa, toda vida vem da vida, né? Ou seja, para nascer uma vida, tem que haver uma pré-existente. Beleza? Aí diz, co-asservado de Alparin, que esse cara aqui foi o que estudou a vida no seu limiar. Isso aqui é um sistema completo, isolado do meio, mas não tem capacidade de replicação. Então, fica no limiar da vida. Olha o nome, co-asservado. Nos exercícios de fixação, você vai ver esses nomes lá. Estão lá, estão lá. Eu coloquei. Aí, Miller mostrou como se formaria moléculas complexas. Fez um experimento com esse aparelho aqui e mostrou que de gases da natureza primitiva, ele poderia formar moléculas orgânicas. Ganhou o prêmio Nobel. Já ouviram falar desse prêmio, né? Que é um prêmio dado a algumas descobertas, digamos que tem um grande interesse para o conhecimento da humanidade. Depois fala da sopa primordial, que é onde todas as reações no ambiente ocorreram para formar a primeira vida. E temos aqui uma teoria destruída pelas evidências. Ou seja, quando a vida se formou, passado muito tempo, um tal de Charles Darwin diz que para a vida se consolidar no planeta, é necessário que ela vença as ações que o ambiente impõe sobre ela. O nome disso é a seleção natural. Charles Darwin dizia que a natureza selecionava os mais aptos. Beleza? E por fim eu tenho que a atmosfera é rica em CH4, é H2, H2O e NH3. Aminoácidos e outros compostos orgânicos são formados a partir daqui. Depois proteína, ácidos nucleicos, coacervados, que é o limiar da vida, e as células primitivas. Essas células primitivas formaram o organismo primitivo e hoje nós estamos aqui, organismos complexos. Então pessoal, preste atenção, é muito simples, qual é o intuito, qual a finalidade dessa aula? Você entender que não existe apenas um pensamento. O pensamento científico, professor, é o correto, já que o senhor é da ciência, é. Não, não vou dizer isso. Porque a verdade, ela é escrita a partir do momento que o que é dito lhe satisfaz. Não existe verdade universal. Existem verdades. E cada grupo acredita naquilo como se fosse a coisa primordial e que os garante aqui. Eu creio em Deus, mas eu não descreio em quem não crer. Eu posso discordar diametralmente de todas as ideias que você tiver. Porém, eu darei até minha última gota de sangue para que você seja capaz de dizê-la em público. Isso sim é um princípio democrático, isso sim é um princípio de um cientista que tem os pés no chão, mas a cabeça sempre nas estrelas. Valeu, galera! Aulinha muito show, né? Guarda essa, não esquece. Um abraço do professor Sérgio Mala e do grande amigo Quevedo, grande intérprete de Libra. Valeu!